Ae, salve galera, beleza? 14K aqui, tô aqui com as parceiradas todas aqui, soltando um pipinha chave aqui ó Só latão, primeira vez do Russo soltando um latão aí, nunca soltou um latão assim Tira o saco pra fora, tira o saco, então, tira o saco pra fora, mostra aqui Aí ó, não, lixeira, lixeira, tem outros não? Mostra aí, deixa eu ver o restante que tem Tem um xizinho aí, tem não? Tem não Pega o outro saco pra ver Hoje é vídeo de Hello, beleza galera, vídeo de Hello, então, se você que gosta de vídeo de Hello, deixa o like Será que esse aí tá bom? Vê se tem outro aí Porra, esse aí tá chave, hein, você? Corte, recorte Não, deixa ali que depois não vai dar um jeito Mas é pra cortar? Ixi, tá quebrado, tá quebrado Tá não, mas vai quebrar na moto, não vai não? Sei lá, parece que tá aqui na TV não Ixi, melhor eu pegar a outra antes que dá merda, não é não? Não vai quebrar não, porque não bota a fé não O cara já tá no relo aqui, galera Tem uns relo de uns peixinhos aqui, ó Mas depois a gente puxa no zoom aí pra ver O Brá Neguinho tá arregaçando E eu acho que tá quebrado, hein? Vai ser assim, a gente vai quebrar, mas eu não vou perder Vamos ver, então, vamos ver se é o bichão, então Tem que representar, ó Tá aí o Marcelinho também, ó Marcelo 011 aí, galera Canal no YouTube aí, ó Quem puder dar uma força aí, ó Por favor, quem puder dar uma força aí É só ajudar o parceiro aí, ó Marcelo 011 Aqui, ó Marcelo 011 Canal no YouTube, viu? Quem puder dar uma força Aí o Russinho vai fazer estirante ali no meio, né? Pra não dar talba, né, Russi? Se fizer lá embaixo, galera, dá talba Pode jogar lá no meio, viu? Quatro dedos Que eu joguei lá no meio, lá o bagulho ficou bom, hein? Marra embaixo pra poder amarrar a biola essa linha aí, né? Quem tá cortado? Ninguém cortou nada não, aí, ó Isso aqui é um lápis murcha, Marcelo? Lápis murcha? Bonito, hein? Show de bola Russinho Tá fazendo o que, Xará? Não, deixava essa linha aí Ah, tá Aí faz um furinho Furo, 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 furinho Furinho pra passar por dentro pra amarrar a biola Pra não escapar na hora Pra não escapar na hora, cara Que se não fizer o furinho, escapa Aí tá lá no alto, não rela Escapou aí Passa a raiva Eu, né? Camarrei, né? Tá começando a chegar a galera dos peixinhos aí já, galera Nós só com uns latões Os caras chegando com os peixinhos monstros aí Nós ia pro festival de latão Só que eu ia É, nós foi pro Itaim Paulista, galera Não tinha nada lá Aí depois a gente foi pro terminal de cargas Nara também Aí a gente encostou aqui Que é o Vila Fátima Tem um latão decente Um peixinho Eu gosto de soltar peixinho Cadê a razabiola? Tá ali, tem uma ali Tem uma ali Pega essa daí A razabiola da ninguém deve estar movendo Não, tá boa, tá boa Pode pôr Nem deu pra filmar o relo Vou colocar a razabiola lá Mais ou menos Ô, meu parceiro Tá de boa? Tá de boa Aqui só tem umas pipinhas hoje aqui Porque a gente foi pra todo lugar e não tinha pipa Aí não é rei pra cá Diz ele que daqui a pouco vem aí Vamos ver, né? Quando ele chegar Vou gravar um vídeo dele tomando os rei ali Nossa, já foi Braynegui passou aqui, galera Braynegui cortou Depois alguém cortou Você cortou a linha, não? Você Lá embaixo Lá embaixo Sem medo É, sem medo aí, galera Quatro dedos Certinho, filho Respeito Bora Bora pro relo Eu tô achando que vai quebrar essa pipa aí Porque a varia de cima tá muito fininha Não vai quebrar não Esse pipa é um de 60 Tem que colocar uma linha na rabiola aí, né? Hã? Colocar a linha na rabiola aí, né? Porque a gente fala daqui pra pegar a rabiola Ah, para? Por que por linha na rabiola? Se eu não fatiar a minha rabiola Ué, põe um pedacinho de linha aí, cadê? Não tem não? Tem na latinha aí Deixa eu dar aqui, galera Toma aqui, tio Não, vai pegar a latinha Vai pegar essa aí? Cadê a latinha? Nossa Essa aí vai ficar uma pesada Cadê a latinha? Cadê a latinha? Top pipa, galera Pipa latão Que a gente ia pra um combate de serão passado Tem até cola ali Pega da minha linha aqui Olha, galera Tem uma latinha só de chinino Para Para É lá, não é na minha não Tá, velho Pega até aqui É só para os caras não cortarem a rabiola Tá bom já Porque aqui os caras pegam na rabiola Virado 70 Pega na rabiola e come linha, galera Meu Deus do céu Lugar pra comer linha, mano Não, é sério Porque o povo daqui come linha assim demais Não é nada, parceiro Passa a pesadinha, velho Tô achando que vai Mas manda assim mesmo Tá com medo? Pode Latão tem que ser rabiolão Não, não vou segurar, não Eu vou filmar Vou filmar Se ele vem no bagulho Pede pro parceiro segurar pra nós aí Segurei não Tem que passar a linha nessa rabiola aqui Bora, galera Bora O rossinho vai erguer agora O chocadeiro aí Vê se ele vai ficar bom Já vi agora Um pedacinho aqui Pra ver se ele vai ficar bom Tô achando que ele vai ficar bom Vai ficar bom Tá na beira Eu vou cortar vaso Vai, vai tomar várias Isso sim Não, pode tomar relo de primeira Só porque começou a gravar Você vai tomar relo Faz relo pra cortar Para Cadê? Todo mundo tomou? Não, não tomei Eita Rossinho é ganho, galera Assim que é bom Tá da hora, pô Tá filmando chatinho Tô, acho Tá no pipa aqui Lindão, lindão Tá bonitão no alto Só falta o vento agora Deixa eu até chegar aqui Na E aí, menino Cortando tudo, então Você que cortou aquele peixinho preto? Uhum Rossinho aí, galera O vento acabou O vento acabou Cadê aí, Ross? O vento acabou Só porque eu ia gravar o vídeo O vento acabou É, Rossinho Só porque a gente chegou, pai Ah, pulou Sim Mano, pare de falar meu nome, pai Desculpa, sei que era, pai Eu, eu Descero em você, hein Ah, Rossinho vacilou já Eu nem consigo erguer Não ia perder ainda pra casa Olha lá Perdeu, perdeu Já era, perdeu Ele ergueu um Cruz, é um cruz ali Consegui pegar ali, galera Pra vocês verem Olha, pomba Aquele que chegou ali, Roberto Tô vendo, cara Cruzão Claro que é cruz Cruz E é o que, então? Cruz Que bagulho do lado Cruz Que bagulho do lado Mas não é cruz Sumiu Cadê você aí, Braguinho? Tá onde? Tá no lado Marcelinho já tá lá já Nem sei se você vai conseguir pegar Tá tão longe Que eu não tô nem vendo aqui Nem no zóio Deixa eu só consigo pegar no Marcelinho Vamos ver Puxando o zoom aqui O dele aqui Tá pegando o Marcelinho assim, ó Vai dar uma briga boa, hein? Do cara tá lá embaixo, galera E aí, ó Deixa eu ir aqui pra frente aqui Passar aí do silbo Pra você não cortar o grandão Marcelinho Já passa naquele peixinho ali, ó Picota tudo Deixa eu tentar puxar aqui, galera Pronto, tô no relo Pode ir, quando quiser Vai ele aí Ele tá correndo, hein, Marcelinho Meio que ele tá correndo, né? Olha lá, galera Ele tá jogando pra cá, ó É, Marcelinho, agora? Aproveita que ele jogou Agora? Aproveita que ele jogou pra cá, ó Joga em cima, hein Será? Será? Deixa a cadeira, mano Tá longe, galera Pra caramba, mano Dez, um, de x É onde que tá lá Longe, hein, meu parceiro E aí, hein, meu parceiro Suave Já tá no relo Tomando, cortando O que aconteceu, Bruninho? Estourou, hein Foi mesmo? Estourou Estourou Não, tomei relo Vou chamar um relo aqui, né, galera Duas horas pra ver um relo aqui Olha isso, como é que tá? Vamos jura E aí, Rocinho Cadê o seu? Galera, tá muito longe Muito longe Muito longe mesmo Então, galera Os caras tá aqui Estudando relo Com uma choca pra lá Outro choca pra cá E... Tá nisso O cara não entra O Marcelinho também não entra E... Longe pra caramba Com umas 500 jardas aqui de linha Sabe quando é que esse relo vai sair aí? Hã? Aqui uns 40 minutos, meia hora, hein Ah, acho que vai durar um pouco mais Não vai durar, mas pode ser mesmo Que o vento tá uma bosta A Rocinha desistiu, desistiu E ali? Não tá horrível, pai Tá, tem chineno aí, ó Chineno aderrei, galera Rosinha Boa, né? Cor de nome Boa, essa chinena rosa é boa O negócio é de velhinho Hã? Não tá longe Tá muito longe, cê louco Puxando no zoom aqui O bagulho só tá parecendo um tequinho Esse ó Esse elen tá no relo ali, galera Acabou de cortar um Eu nem acabei filmando, ó Tá sem medo Ah, esse é sem medo Não sei se já tem um dia que os caras falaram assim ou não Não é loucura que tá, cara Vai vir aqui, falou que tá lá na voz dele E falou que vai chover Esse gente tava com contagia, mas isso aí Aí ele falou assim Tava com o ouvido Tava com a chuva Tinha que era o Bray Neguinho Tinha que era o Bray Neguinho Olha os caras Bray Neguinho ali, muito louco ali, rabiolão Bray Neguinho lá, galera Meu estilo não, meu estilo Erguendo um pipão Não pegou o vinho da comecinha Então, ainda tem Bonito o seu pipa aí, Bray Neguinho Combina, combina Eu ainda faço nele É Não, a linha mais boa O Mikasa tá querendo cortar uma? Mano, o Niklas derrotou na minha rabinha Chau, hein, Bray Neguinho O Mikasa derrotou no patamar Chau, hein Corta os amigos Vai Neguinho Vai Neguinho Vai Neguinho Vai Neguinho Chave? Não Queria te convidar Ai, o meu Luterte esse noite Caraca, o meu peixinho aí, que eu devolvi Oh, esse pipa eu conheço, hein Tava na loja Chau, se esse peixinho não é Tauba aí você vai dar tchau com um monte de cara aqui, hein Vai cortar pelo menos uma que a gente vai cortar, mano Vamos procurar o Matarinho lá Agora essa peixinha era minha, mano, devolve aí Dá um murrão nos dentes que ele... O Matarinho tá tentando puxar ali Onde? Se você fizer um monte vai dar intenção de ser ruim, cara Boa Mas eu sou livre Peguei, peguei, peguei um pretinho aqui, galera Balance Peguei nada, nem sabia que o cê tava no relo ali, tava filmando preto ali Pequei nada, nem sabia que o cê tava no relo ali, tá filmando preto ali Marcelinho, só larga esse viado Não, para Se você largar errado, você está lascado Não, fica tranquilo O menorzinho está tentando entrar no preto Para dar a gema Para de falar isso no vídeo do cara Vocês que estão com as ideias erradas aí Olha as ideias erradas aí Olha as ideias O maluco fica pelado Merece 100 mil likes Vai Marcelinho, para o relo lá Eu já estou 20 minutos tentando pegar seu relo Na hora que eu parei Na hora que eu parei Ele corta O bico é bom Não, a bico não é É uma rocinha choca Vai Marcelinho, corta aquele preto ali Olha, tem aqui Três pretos ali Já vai para casa? Já vai para casa, mano Daqui a pouco o Brian Neguinho que vai cortar Olha só o Nico, olha o Nico, crava esse carro Tirando ele Peixinha do bairro do Nico Da onde que é bairro do Nico? É bairro do Nico não Nossa, vem de lado De lado Vai na festa Moleque está com o peixinho aqui Entendendo que está lá É? Foscou, mano Volta para o outro lado Já corta e para esse peixinho aí E travou ali Ixi, ia cortar e fui na internet Nossa, amanhã você vem bravo de novo Dá para ele cortar o preto Ixi, Marcelinho, o cara vai jogar em cima de você Marcelinho, olha Vou cortar o preto Deixa eu ver se eu consigo pegar o Marcelinho aqui O Marcelinho está correndo Vai você para o relo Cadê você? O que? Olha o outro jogando em cima de você aí O Nico O Nico não conseguiu tirar nenhum relo Levanta o seu Marcelinho Joga para o lado do pipa dele e já corta Você sem ar O Marcelinho está lá embaixo, deixa eu continuar perto do relo Agora você vai trocar Quer fazer um trocador? Quer fazer um trocador? Você me dá Eu te dou Eu paro de falar essas mesmas O cara aí Ei, você não viu? Olha, você vai ser gravado no carro No terminal Para não ter tomado direita autoral no vídeo No tricel de idade É o Chocadeira, o nome dele é Chocadeira É igual Guilhermin Como é que é tudo de menor Não, agora que eu quero ir para o relo Você vai então Só estou deixando de gravar Meia hora de vídeo e não gravei um relo O Marcelinho pelo menos pegou o meu relo Evite só dar uma largada Uma largada foi, mano O maluco está gravando Controla sozinho Você já está com medo? Não, a câmera está prendendo o fio lá Ela está com o meu relo Os caras ficam toda hora Ah, ela está prendendo o fio também? Ah, ela está prendendo o fio também Está prendendo o fio Está prendendo o fio Você já está me lajeando de novo Olha Cadê o cara da raia? É o branguinho tirando a relo Hã? É o branguinho tirando a relo Eu estou aqui na raia Com o vermelho O fio vai vir para baixo A direita Vou ter que enrolar o meu Eu vou tirar essa relo aí É o jeito Vem, 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 vem Vem, vem, vem Oh, oh Não pegou? Não, não pegou, não Agora todos os meus fãs acabam Agora também querem Gostou? Pular aí, vai pular aí Estamos aí, galera Vinte e um minutos e nem um relo Pô, esse viado aqui Passa atrás Agora eu vi que você vai tomar um baque Agora vai bater uma montada Vai forte ali Não, nem vi Eu estava na raia ali Pera aí, pera aí, pera aí Apareceu só você, não vi Um relo não E aí tudo isso aí pela alegria do meu povo Não, eu estava pegando a raia, nem vi seu relo Vocês nem avisam nada quando está tirando relo Que bom que você não viu Não perdeu nada Mano, está tirando relo atrás da árvore Não vi, está atrás da árvore? Estou, até bem perdoado também Jogou a Márcia Agora está na hora aí, Marcelinho Agora está na hora, Marcelinho Não pegou, não pegou Não pegou, não pegou Um homem motivado Não está longe, hein, galera Eu quero que vocês virem, vocês vão perder aí Evita, aproveita e me dá as fitinhas aí Marcelinho, que é tudo para cortar a frita? Quem? Marcelinho Passar e largar, né? 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 Olha os caras que estão morrendo aí, galera Não foi eu não Não, você também tomou Peixinho Tomou também Esse aqui também Só de estar aqui olhando e não estou morrendo Também não, também não Não estou morrendo Só de estar aqui olhando, galera Você não gravou o meu relo, né? Você que está representando aí, Marcelo 011 Não esquece Braneguinho chocadeira dando rabiola lá, galera Toda hora o mesmo relo Vem bater na bola então, viu? E Marcelinho, pelo menos você gravou o meu para me representar, né? Não, verdade Colocou chicote, Braneguinho? É porque eu estava sem vida de dedo, por isso que eu tomei relo Pode ser também, pode ser Agora você taca a frita e não tem frita É, tem Pare de me lembrar essas coisas Estou com o real aqui Vou fazer rabiola ou não? Vou fazer rabiola ou não tem muita frita Vou pegar a frita Não, não, não Essa daqui, ó Essa daqui, ó Essa daqui, ó O que esse grandinho quer, mano? Por que toda aquela pergunta você tem? Não precisa nem falar o que ele quer, né? Porque... Veja onde tinha pipa, não? Nada Estou dando em São Paulo inteiro hoje Olha aí, Robo É, galera Os caras vão tirar relo, Braneguinho E aí, Braneguinho, e você? Acabei de cortar um, você não viu, não? Você não falou nada? Eu vi, Braneguinho Vermelinho? Nem falou Você não falou nada Agora o Marcelinho tomou nos dedos aqui, ó Olha aqui, Braneguinho 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 Olha pra frente ali Ele tomou relo pra quem? O cara preto lá O cara preto saiu puxando e ficou parado Ele quer ter o relo mesmo relo toda hora, mano Ele não virou pro lado do pico, ele só puxou, não, não Ele se diz Olha lá Eu já falava, Braneguinho É nóis galera, é nóis Chega de gravar vídeo, o braço tá até doendo Já 25 minutos aí, não teve nem réu direito Hã? Para, nem teve réu direito hoje É nóis galera, deixa o like